Diz uma coisa, Pau, falando sobre isso que tu falou agora, tu tem alguma fundação, alguma coisa assim de... Tem o Instituto, o Marcelino Topofreitas, né, que a gente trabalha com box como inclusão social. Já há muitos anos, desde 96. 96? Desde 2006, desculpa, 2006. 2006 você começou o negócio e tá funcionando. Tá funcionando. Quantas crianças tem? Rapaz, gira, né, a gente não... Faz um giro muito grande, né, mas a gente já teve no Instituto, fica... A sede fica em Salvador, fica lá no bairro do Aréa do Retiro. Tinha um galpão lá, que tinha muitos garotos lá. Agora a gente tá na Baixa de Quintas, que é outro local, que é a Academia Popomão de Pedra, que pega a galera ali da região e a gente dá um subsídio ali pra galera. Que legal, né? Só coloca o esporte como inclusão social. E já teve algum que sobressaiu? Já teve um bocado, um bocado. Alguns que hoje são professores de boxe. Ah, é? Que vivem do boxe, melhorou a sua vida através do boxe, dando aula de boxe. Que é muito isso que a gente olha, assim, e diz assim, pô, velho, tenta dar aula, tenta aprender a dar aula. Porque como lutador a gente percebe alguma coisa assim, que não tem tanto, tanto, é, 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 dom, talento. Pra luta. Pra luta, mas não sei. Vai pro boxe, vai pra, como professor, né? E muitos, muitos salvadores ganham muita grana fazendo aula de boxe. Eu conheço professor que, pô, que se o cara fosse trabalhar, ele tirava um salário mínimo. Dando aula, fazendo personal, eu tira 4, 5, 6, 7 mil. É, toda terça, quinta e sábado, eu tenho um grupo de professores que a gente treina juntos há uns 6 anos. Toda, toda terça, quinta e sábado. Só professores e convidados. E a gente fica passando experiência um por outro ali, tudo. E a galera sempre fala, pô, eu ganho 7 mil, eu ganho 5 mil, eu ganho 4 mil de personal por mês. Só pra fazer um boxe, sabe? Que legal. Que legal.